Tem mais assuntos na pauta política, porque hoje o Tribunal Superior Eleitoral deve concluir o julgamento que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por oito anos. O placar parcial neste momento é de três votos pela condenação contra um voto pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sátrio Salles chega agora com outras informações. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado por abuso de poder político nas relações de 2022, apresenta um cenário desanimador para lideranças nacionais e estaduais do partido. O julgamento, que está com o placar de três votos contra um pela ineligibilidade, será retomado hoje. O ministro Raul Araújo, que é cearense, abriu a votação nesta quinta-feira na sessão do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Raul se opôs à condenação do ex-presidente da República e argumentou em seu voto que, embora Bolsonaro tenha se excedido nas críticas às urnas eletrônicas, ele não conseguiu deslegitimar o sistema eleitoral, o que diminuiria a gravidade de seu ato. Segundo Raul Araújo, especulações não são suficientes para construir um vínculo casual e a qualificação jurídica do ato abusivo, razão pela qual o comportamento contestado, apreciado em si mesmo, leva-se à inescapável conclusão pela ausência de gravidade suficiente. Já o ministro Azevedo Marques defendeu que não se trata de um julgamento de ideologia, mas sim os comportamentos patológicos, o uso abusivo de poder. Azevedo disse que, ao se referir ao ex-presidente Bolsonaro, não seria democrático metralhar, fulminar, estripar qualquer ideologia, mas comportamentos abusivos devem ser coibidos. O cenário traçado é de condenação do ex-presidente Bolsonaro, o que pode gerar um desânimo entre as lideranças do PL. Os dirigentes nacionais do Partido Liberal já trabalham, jornalista Beto Almeida, com um cenário de derrota, uma decisão que está sendo desenhada pelo Tribunal Superior Eleitoral para deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro ineligível, o que o impede de disputar as próximas eleições até dois mil e trinta e dois mil e trinta. É, exatamente, Luziano. Olha só, vamos lá. O placar hoje está três a um pela condenação de Bolsonaro. O Raul Araújo, o ministro Raul Araújo, foi quem abriu essa divergência. O ministro, que é cearense, por entender, conforme já foi dito aí pelo Carlos Alberto, as explicações que ele teve, que não houve a realização, a concretização do suposto golpe. Mas é o voto dele divergente, que não agradou a Bolsonaro, diga-se de passagem, porque a expectativa que existia era de que Raul Araújo pedisse vistas do processo. Ele não pediu, embora tenha votado contra a condenação. Então, falta o quê? Três votos da ministra Carmen Lúcius, do ministro Nunes Marques e do Alexandre de Moraes. Ou seja, basta um voto para ter maioria pela cassação. Então, por isso que a defesa de Bolsonaro já se coloca nessa posição de entender que é praticamente certa essa condenação. Porque tem o Nunes Marques aí, né, que deverá votar seguindo o voto do Raul Araújo, eu imagino. Mas tem Carmen Lúcius, que ninguém sabe como é que será. E eu não tenho dúvida que a lista de Moraes vai ser pela condenação. Como faltam três votos, a tendência é que nós tenhamos logo no primeiro voto, se favorável à condenação, o julgamento já fica batido aí. Ou a expectativa de reviravolta em votos ao longo do restante da sessão. Exatamente isso, Luziano. E aí é o seguinte, se isso acontecer, ele já se torna, como você disse, ineligível para as eleições municipais de dois mil e vinte e quatro, caso ele tenha a pretensão de concorrer em alguma capital, já fica ineligível para as eleições estaduais e nacionais de dois mil e vinte e seis. Agora, cabe ainda recurso. E a defesa já está trabalhando também com isso. Nós temos dois minutos ainda para virar o bloco aqui, mas ainda sobre esse assunto, o Beto Almeida, dentro da participação do Sátrio Salles, quando ele fala sobre uma referência que, nesse momento, contextualiza as lideranças nacionais do PL, que é um temor de desânimo por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, se após condenado, perca o ritmo e também o embalo, ou o entusiasmo para fazer política, para eleger os aliados nas eleições de dois mil e vinte e quatro. Essa é uma linha de interpretação. A outra linha, como é tida também como uma das opções dentro do PL, é que o ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo condenado, terá entusiasmo para ser um grande cabo eleitoral para as eleições de dois mil e vinte e quatro e dois mil e vinte e seis. Olha, Luziano, eu imagino o seguinte, ele não vai ter todo esse entusiasmo, porque, por mais que ele possa ser um cabo eleitoral forte, e o é, porque o bolsonarismo está aí e ainda continua muito forte, mas é diferente de você estar entrando numa disputa dessa, para apoiar e já trabalhando com um cenário bem próximo ali de dois mil e vinte e seis, quando você sabe, Luziano, que, na realidade, se isso acontecer, ele não vai ficar tão fácil e próximo ao poder. E mais, e preocupa muito o PL, porque o PL não é só a condenação do presidente Bolsonaro, é isso que você disse, vai atingir, inclusive, a possibilidade do PL ampliar a sua presença, agora, no ano que vem, nas câmaras municipais, nas prefeituras, e, lógico, como preparativo para dois mil e vinte e seis. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto Almeida tem taxa do lixo em Fortaleza. Exatamente, a justiça, Luziano, suspendeu, então, aquele efeito da cobrança, e ainda mais, vamos conversar sobre esses 35 anos do PSDB, e a movimentação de ontem com Tasso e Sarto. E tem também, dentro do bate-papo político, a mega-operação da Polícia Federal, que abalou os bastidores políticos do Vale do Acarap. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte e internauta.